Vamos se pegar, pô! Receba, boleiro! Não pega a bola do cara da luta de empreendedor nunca! Eu sou o melhor do mundo! Receba, olha! Obrigado meu Deus! Sim! Receba! O boletar a Mangandeu aí, mas não pega não! Boletar para um lado e bola para o outro! Boletar para o lado e bola para o outro! Está aí na foto!